Esse nosso Cé Branca aqui é nosso? Oi Rian Tu viu que eu saí da mano mano? Não ouvi, cadê ela? Ela tá aqui no porta-mata, não tava cheio da nada Ô Aninha, eu não sei não mano se o Cé Branca é nosso não Eu acho que é Sobe geral aí mano Mano, a pedrícia de espanhol aqui Eu não tenho corda mano, também não tenho carro, tá ligado? É nessa lock que você mandou? Sim, sim, é no estacionamento, tá ligado? Tô brotando, tô brotando Dá um 10 Tem alguém já muito próximo aí? Eu tô pegando a raio agora Eu tô aqui na prisão Passando prisão, quase no meu óbito Tô pertinho, tô na praça Essa porra Eita Tô passando a make, velho, porque o carro agora fica na bosta Merda, velho Passar lá rapidão, porque eu vou aí, já tô adiantando pra ele, óbvio família Tô pessoal Tem muito escândalo, meu parceiro Tô Tô com muito escândalo, meu parceiro Mas é cria de BHCity não Tô com muito escândalo Tô com muito escândalo, meu parceiro Tem o Hydra, né? Então ele tá aí, mano. Raul, você tem as moras, mano, de dar um tap nesse menor aí, meu parceria. Mas assim, tem que ser pra matar, tá ligado? Mas tá bom sequestrar ele não, Beco? Eu acho que, mano... Mano, eu tenho que dar fogo aqui, que ele tá atacando um mísseo em mim. Em que altura que ele tá, Raul? Em cima do morro, sabe? O morro da frente da entrada do Hydra. Ah, vai fazer sem querer, mano. Pelo que eu sei do Hydra, eu acho que só acerta se você tiver em veículo, né? Que é teleguiado. Ele pode tentar acertar você se tiver andando, tá ligado? Cuidado, Raul. Mas, mano, tem que ser pra matar, tá ligado? Não pode ser só pra, tipo, assustar ele, senão você vai morrer. Se quiser segurar também, já tem ali os moleque, acho que já tá chegando aí. Tô chegando, atenção não. Cuidado aí, Emelio. Eu tiro é comigo mesmo. Eu tô em cima da montanha já, viu? Ô, PK, essa aí foi pra mandar num grupo da galera ou eles não sabem sobre isso? Os caras das outras tropas? É. Não, não, nem mexe com isso. Ó, tá vindo a minha reta. Tempo que ele tiver vindo reto, vocês vão pro lado oposto, rapaziada. Porque senão ele não consegue te pegar. Ele explodiu o carro do Budão. Matou o Budão aqui, mandando a Highway. O Indra matou o Budão, pais. Aham. Aham, é teleguiado. Então, depende de onde ele tá na Highway. Mano, se conseguir render é melhor. Agora se não der pra render, é só matar, tenta, tá ligado? Outra coisa. Ele tá subindo. Tá subindo o morro, sem visual dele, mano. Subindo aí pra... Pro Niobe. É, tá no morro da Highway, quando senta pro Niobe. Antes de entrar no Niobe, tá ligado? Na primeira estrada, antes de entrar. Tá, tô sem visual dele. Deu, pô, do, do... Ele tá em cima do morro, hein? É, aqui dentro do Niobe. Sem visual, BK. Só tô vendo o Hydra com o porta aberto, mano. Provavelmente... Faz a log, por favor. Calma aí, deixa eu só me esconder aqui na moita, pra ele não aparecer de nada aqui nas minhas costas. Ele tá na rua que vai na entrada do Niobe, tá ligado? Perto daquela indústria. Do lado da Highway. Correto, tá indo pra lá. Tô vendo dois corpos mortos nossos. É o Budão e mais um. Atualizei. Eu tô de blindado. Quer que eu vou? É a gente, é a gente, é a gente. Vou ver se eu consigo pegar o vídeo pra ver se tem visual dele. Eu acho que ele subiu, morre, então, mano. Tá, tô aqui na perna da indústria. Passei sentido o farol, né? Bacana o grupo aí, BK. Aham. Se alguém tiver moto de... Subir, morre aí. Outro... Outro, Hydra, se pá. É o Niobe. É o Niobe. Não, não, eu sou o Niobe. Ah, visão. Vamos subir comigo, Cleitinho. Bora, só vai esperar o... Já tô indo e meti mais. Hydra que tá no ar é você, né? Sim. Não tá no ar ainda não, mas vai subir. Tô tentando sair do chão. Não, não, não. Isso aí eu tava só. Me subiu de novo, Hydra, viu? Não, sou eu, sou eu. Eu já tô indo. O cara correu? Correu. Correu, isso aí. O certo era dar o 360 nesse morro completo, mano. Aqui quem mota o carro de trilha já sobe na bala, tá ligado? Alguém consegue me levar até a garagem? Eu não faço o que aqui, mano. Eu tô dentro da bala, dentro do Niobe eu tô. Sai, sai, sai. Tá dentro de uma bala, é? Ah, eu peguei uma bala branca aqui que deixaram aberta. Sobe uma rocada aqui então, Raul. Avisa no grupo que sou eu de Hydra, viu? Senão os caras vão querer me matar, né? Não, mas é bom nem atualizar isso, não, mano. Nem atualiza isso de grupo, não. Enquanto deixa só entre a gente, tá ligado? Ó, a montanha que ele subiu ele não tá mais, viu? Eu olhei aqui por cima e não tem... Pô, ele acabou de postar uma foto no Niobe, DK. Falando que é o último barril de droga que tá jogando fora. Em uma das salões a gente sempre está lá, né? Aonde ele deve estar jogando fora é na água no fundo do Niobe, mano. Será que não é lá? Exato, no fundo do Niobe. Dá pra pegar aquela roupa de mergulhadora e pela P2. Eu vou ir perapenar o cara, não, bati. Entrar lá é muito fácil os caras te matar, hein? Quando você sai lá na água. Não, se sim, manda. Eu vou pela P1, então, quem concretou isso. Mano, mas era bom, pelo menos tem um pela P2, tá ligado? Com roupa de mergulho e pau bonitinho. É, eu acho que, tipo assim, ninguém tem nada pra perder. Obrigado, tá desarmado e tudo. Eu posso ir, mas não tem isso, falou. Mas assim, tem roupa de mergulho pra vender? Olha, segundo lugar, alguém me contou blusa, 1, 2, 3 e roupa de mergulho, viu? Mas será que funciona? Tem que testar lá, blusa, 1, 2, 3. Acho que não, não funcionou. Olha, eu vou ter que ver o que ele tá quebrando, viu? Alguém já veio à frente aqui? É aonde do Niobe que você tá, Raul? Eu tô fazendo a frente aqui do... Com Clay Clay, aqui no Niobe, na P1, mano. Aonde você tá, o Niobe? Ah, eu já vi, não tá mais a mim, não, do jeito. Tô naquela sala de bagulho, tá ligado? De humano lá. Tu já entrou aí? Já, eu tô aqui já no meio, já. Vocês acham bom a gente ficar com o Hydro? Porque ele vai quebrar. Porque é que eu seguro ele pra se... Tu já entrou, Niobe? Sim, positivo, Raul já tá no meio do Niobe, rapaziada. Bora rir, velho. Se você for largar o Hydro, ele larga longe de todo mundo. Seguinte, se acha ele e ele estiver sozinho, rende, tá? Eu só tô desarmado, né? Não é assim, bora. Raul, não quer que a gente vá à frente, não, man? Já que você tá desarmado? Eu tô indo aí pra P1 também, tô armado. Eu tô indo com C. Tá chegando no final do Niobe aqui, rapaziada. É, eu também tô chegando já. Eu tô descendo uma. Eu tô olhando as salas aqui também. Vai que esse cara tá numa dessas salas. O BK, se chegar algum... Mano, se esse cara for sair, ele vai sair por trás, então, talvez, tá? Se ele não tiver dentro do Niobe, ele vai sair por trás. John, campera a saída de trás, mano, com o Hydra. Eu vou camperar, mas eu tenho que arrumar ele. Alguém tem kit que eu tô chamando mecânica aqui na rua. Porque ele tá quebrando. Tá, mas tem embaixo. Eu tenho, eu tô aqui no... Eu tô aqui no hospital. Tá, tá. Mandei a Loki, Petrice. Consegui vir pra cá? Não, eu só tô pegando o kit aqui no carro. Petrice, se você não tiver aqui ainda... Traz roupas de meia fúria. Ah, tu vai ficar aí, se deixou. Tem nada aqui não, mano. Eu tô aqui fora, tchê, meu filho. Não, 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 não. Eu acho que usaram, usaram, usaram perder o rádio. Ah, velho, que saco, mano. Cai sem querer, tio. Mas ele não tá aqui não. Tá aqui, ó, rádio aqui, ó. Mas tem sobrando. Ah, me viram. É isso. Precisa, não. Combei, cara. Sem comida, meu mano. A minha, na verdade, estragou. Mosqueiro. Eu tô no seguinte do Niob, ele tá próximo ao mar já, na praia. Então, a questão é, eu acho que ele realmente saiu por trás aqui, viu, mano? Teria que ver se ele achava ele nas proximidades aí, ou da praia, ou realmente saindo do túnel. Ô, Petrice, eu chamei o mecânico e o Jota. Eu tô bem perto da P2, o K01. Então, mas... Ó, tô vendo um cara nadando, tô vendo um cara nadando, tá na praia. Quase certeza. Vai, John. Tá do lado do Niob, e no mar. Tem que armar, tem que armar, vem cá. Tem que armar, tá no interno. Ele tá parando de funcionar. Tá ligado? O cara deixou ele parando de funcionar já. E agora ainda deu mó tiro nele aqui. Ninguém tem Zed Skin, mano. Fala comigo, cachorro. Eu tô chegando aí. 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 Oi, oi, oi. Eu tô chegando aí. Tá no vendo? Pode voltar. Mano, tem dois assuntos que ele ia cair daqui. Ele já tá na água. É, eu tô ligado, eu tô ligado. A gente tá... Tá indo no Skyhap, o cara split de vez aí. A gente tá aqui, tá ligado? Ele tá no visual do cara. Tá ligado? A gente consegue pegar ele. Eu vou lá no bagulho do Zed's. Mano, o bagulho é... Não pode perder ele de vista, tá ligado? Zero, um. Não sei se eu vou conseguir continuar tendo visual dele por causa da roupa de mergulho. Se ele mergulhar... Mas ele tá com roupa de mergulho? Ele tá e ele já mergulhou. Talvez ele tenha até me visto. Mano, o que tem baseado? Tá sangrando. Qual sentimento de dentro aí não? Qual sentimento de dentro aí não? Mano, o Dudão, o Scotch tá desmaiado. Ah, o Dudão explodiu. A última lock é a minha lock. Alguém pegou a bala que tava aqui? Eu botei tipo de vocês antes ali fora a bala. A Manu pegou. A Manu falta. A galera da Tramontina chegou aqui no New York. Mano, tá de boa. Aqui dentro tá suave. O bagulho é que a gente tá atrás do cara, só que o cara sumiu. Não sumiu, tá ligado? Ele mergulhou e a gente perdeu o visual dele. Então vamos na busca aí, pegou a ideia? Deixa eu passar aqui pro Zona também. Não é blindada não, mano. O Baby deve ser perdido o rádio, mano. Quase certeza. O bagulho era saber onde ele tava. Manda uma mensagem pra ele. Ele mandou a lock. Ele mandou a lock. Ele falou que tava assim. Consegui. Quem é o P2? Meu Deus, matei, véi. Ele atualizou a lock. Nossa senhora, isso é que é isso. É, atualiza aí pra gente, por favor. Não consigo arrumar o Hydran com o kit, véi. A última lock tá dando ali, pai. Dentro e no meio. Mas é na água, é isso? É que eu tento ou eu tento? Eu acho que falaram aí que o P2 é do Norte, 0-1. O P2 é do Norte, né? Eu tô indo pra lá. Eu tenho um sinto aqui, pessoal. Vocês querem que eu vá atrás dele pela água? Tô com o kit de mergulho aqui. Correto. O bagulho é tentar achar o Baby Beef, tá ligado, Petrícia? A informação é que ele tava vindo pro P2. O P2 é do Norte. Mas ele disse que veio um cara nadando, não foi? A gente tá no P2, não tinha não ter ninguém. Então, sentimos perdão. A gente não tinha mais dado na redondos, né? Vamos passar pela praia e ver se não vai ninguém saindo. Pode ser também. Só sei se esse aqui vai ter descido pra praia. O farol ali na esquerda ali, tem gente ali. É. Tem uma moto ali na esquerda. Não, mas é ali no farol. Acho que é nosso. Nossa, é nosso. Nossa, certeza? Aham, eu acho que é. É não, rapaziada. A mochila... É uma mina aí, o cara. Acho que é do jogo, mano. Rapaziada, não, olha nessa igreãzinha aqui perto também, mano. Que ele pode ter subido em algum, tá escondido, tá? Oi, esse barco aqui saiu é nosso? Zaro, tem uma ilha bem ali, ó. Quer vir aqui? O foda de nadar é que perde o rádio, mas fica sem complicação. O que é esse quadro? Qualquer coisa eu nado, mano. Esse barco aqui é nosso? Preto? Aham, dois saiu é nosso. Vocês tem barco, vocês? Eu tenho um jet, velho. Pega o jet, bora. Mas acho que mesmo o rinhan e o rampa já pegou. Então, tá de boa esse barco. Fazer uma pergunta. Rinha, tu pegou teu barco? Teve mais algum que saiu ou só o teu? Ele pegou o jet dele e o Letícia e o jet que tá... Mano, tem... Vem, cara, você deixou alguém marcando o Niobe, mano, que ele pode voltar, tá ligado? Se ele voltar pro baixo d'água, né, mano? O papo vai conseguir atrás dele. Tchau, 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 tchau. Eu tenho um jet, velho, caso você tiver, eu tiro ali. Não, não, tá ligado. Ih, se a gás vai brotar mesmo, meu mano, a situação aí tá louca. Eu tô falando sério, velho. Eu já falei pro JN nesse estande. Não, não, acho que sai que a gente pegou a jet não. Eu tô vendo, velho. Eu já sei que esse que é B. Vocês tem que mandar em frente, se tu acha que não vem nada, cara. Esse maluco aí só tem papo. O Baby tá ligando pra mano, né? É, eu sou muito papo. Falei com ele pra cesto da frente e brotar, velho. O que ele disse? Beleza, Saga, vou fazer a mochila. Ah, mentiroso, velho. É cheio de conversa. É cheio de conversa. Pra cá não tem nada, tipo, uma ilha, nada. Tem muitas ilhas, isso que é foda. Ilha tem um arquipélago aqui pra você, meu filho. Olha o tanto aí, ó. O cara vai precisar uma área, vai perder os adultos, viu? Em direção ao mar, tipo, pro fundo, assim, sem ser beirando a praia? Isso, foi a qual que ele passou, ó. Putz, então eu nunca mais acho. Mano, vai que tem algum hiache por aqui. Pergunta pro Baby aonde ele perdeu o visual dele, mais ou menos. Deixa eu ver se o Baby tá aqui. Tá. Tá, tá, só que eu acho que ele tá sem celular. Tá com celular, ele. Tá com celular. Uhum, tá falando. Galera, esconderijo do Fausto é muito longe, mano. Esconderijo do Fausto é em paleto, tá ligado? O cara tá... Mano, olha a distância que ele teria que, tipo, andar ou nadar. Olha aqui, ele tá aqui. Certo? Teria que fazer tudo isso, ó. Na verdade, pra cá ainda, ó. Aqui, ó, pra cá. Mano, isso aqui demora, tipo, anos... Mas ele tá andando? Uns 20 minutos. Pergunta aonde ele perdeu o visual, Raul. Não, onde você perdeu o visual dele? Ó, a moça não conseguiu arrumar o Hydra aqui de fora, não, viu? Ela tem que levar lá na Mech. De frente pro Niobio, de frente com a praia... Vai, como que ela vai consertar o Hydra lá? Do lado de fora, ela consegue. Sim. Ele falou que tá chegando na praia de novo. Ele tá chegando na praia ou o cara tá chegando na praia? Não, ele tá chegando na praia. Tá, correto. Ele falou que perdeu o visual do cara lá. Eu sei do esconderijo que tem sabe aonde. Tem resto de paleto, tá ligado? Só que... Só que pra esse cara mandar até lá. É muito longe, exato, entendeu? Só se ele pegou um barco e foi pra lá, mas... Será que foi tão rápido assim, né? Ele não voltou pro Niobio. Ele pode ter voltado pro Niobio. Não, que o Baby tá lá, mano. Ele falou que tava na P2. Então, Baby, eu tinha perdido o rádio, né? Baby, bom, você subiu a P2 do Niobio agora, que você tava mergulhando aí? Você subiu pela P2 ou não? É, eu fui indo, tipo, beirando o sentido P2 pelo mar. Daí voltei pelo morro e não vi nada. Tá. O problema é que ele tava com roupa de mergulho, entendeu, Zeroun? Tipo, depois que ele mergulha... Você acha que tem possibilidade dele ter pego um barco, Baby? Tipo, deu o tempo dele pegar, tipo, um barco e... Por exemplo, descer pra paleto? Com barco ou não? Tem a possibilidade, Zeroun, que o P2 do Niobio é muito perto daqui. É, até porque, Zeroun, como lá já tinha uma barra, ele tá ligado já preparado. Ele chega lá meio rápido, Zeroun. É, realmente. Ou pra ele fugir da pra dar uma barra... Um barco já preparado também, né? Perfeito. Ó, ô, Rian, tu tá com o barco aí? Eu de jet. C4, você tem barco também? Jet, né? Eu tenho um jet. Mano, eu... Eu descobri... O Falso me mostrou um esconderijo na época... E assim, tudo se liga, tá ligado? Ele pode muito bem ter pego o barco e ido pra lá pra ficar camuflado ou escondido, entendeu? Quem tá de barco, se souber aonde é, é perto de Paleto. É um bagulho meio que dentro de uma ilha. Alguém sabe o esconderijo dentro de uma ilha? Mano, eu tô perto de Paleto, você vai tá... Nossa, onde é isso, mano? Então faz o seguinte, eu tô descendo pra Paleto e qualquer coisa a gente vai pra lá junto, demorou? Tá, tô subindo pra lá. Você tá de jet? Dá pra ir nadando. Eu tô indo lá pegar um jet também. Tô de jet, Beto. Suave, coisa boa. Ah, eu tô passando pelo Ferdinand agora de novo. A gente não tá pra Paleto agora. Então ele só no papo, ele falou que é uma as malas, sagaz. Como é que é? Eu, tipo, pode desconfiar. Se for descer mesmo, já vou levar essa semana, vou fazer uma revisão no carro. Vou ter que fazer uma revisão no carro, barro. Viaja tranquilo. Mas tem que mandar o endereço. Teria vim que dia. Bem provável, onde é a sexta. Ou retornava o domingo ou segunda. Sexta é o quê? Próxima sexta? É. Eu levo essa semana. É o caixaceiro da porra, vai deixar tu bebo. Não, bebo mais não. Parei, parei. Parou hoje, né, sagaz. E tu vai vir pra curtir mesmo, certo? É, só que eu iria ficar com minha família no hotel, tá ligado? O JN. Ele falou que ia ficar com você. Ah, não tem espaço pra ele aqui, não. Aí, a N, vai ficar contigo aí na tua casa, hein. E aí, qual foi que tá na sua? Eu não pensei, mas... Vê, zero, o meu mãe falou que tá cheio do dólar pra gastar em Brasília, meu cunho. Nossa, gays. Ave Maria, dê. Mas tem que ter mesmo, porque é tudo caro. Gasolina, vem cá. Então, tô desistindo, viu, o meu irmão? Mas não. Não tem nem que ficar gastado. Mas quem é que... Ai, meu Deus do céu. Nossa, nossa. Conseguiu ajudar o Budão e o Scott? Tá, tipo, tudo certo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles tomaram o óbito, né? O bagulho é... É que não tem muita coisa pra fazer, não, viu, sagaz? Diferente de ser uma praia, é um bagulho assim muito, muito da hora, não, meu irmão. Não, mas eu tô bem suave. Eu só ia mesmo... Você tem um bagulho, Gabriel. Zero, não deve saber desse game, mas que não passa pra ninguém, meu filho. Quando ele quer que eu vá naitada dele. Mano. Quer passar pra comprar mais, não? Ela tá sem rádio. O que que você precisa? Comprar o quê? Comprar o quê? É, né, na coisa, na lojinha, né? Mas acho que não tem como comprar... Ô, DJ, você tá aqui ainda, hein? Tem lá na frente, Lá, o Zaron. Não, a gente tá passando lá na ponte e voltando pro farol. Não entendi a brisa desse negócio, não. É suave. Ponte, não. Eu acho que não tem como comprar roupa de mergulho. Pelo menos eu nunca vi. É, você quer dizer que nem precisa ir mais pra ele, é que ela precisa. Não, vai não, vai não, vai não, então. Pode voltar. Fica tentar acompanhar ele de jet, tá ligado? Ele tá nesse... Nessas ilhas aí do farol. ML, você tá aí com a Bonnie? Ele tá aqui comigo, só que ele perdeu o rádio, porque a mula caiu na... Certo. Vocês estão de jet? Vocês estão nadando? Como é que é? A gente tá de barco aqui, só que é um barco rápido. Tá, mas vocês estão acompanhando ele, ou não? Pelas, tem pra comprar. Alguém tem baseado aqui. Alguém tem baseado o próximo farol? Pro GG tá sangrando. Cara, foi nesse complexo. Fechado. Bicho na biológica ainda não, mano. Cara, quer que a gente fique aqui sempre dando essa ilha aqui do que tu falou? Como é que é, Renan? Quer que a gente segure aqui na ilha? Cara, pode ser, mano. Tanto faz. Você achou o esconderijo que eu falei? Não, a gente vai procurar agora. Então procurei. Ô, Bonnie, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tava nadando, correto? Ele tava na ilha. Ele tava na ilha. E aí ele viu eu e o M, ele pulou na água e começou a nadar. Aí depois ele mergulhou e foi embora. E, tipo assim, vocês têm mais ou menos uma ideia do sentido que ele foi, correto? Ele tava indo pra mais perto do farol aqui. Então ele estaria voltando pro início. Isso. Mano, era bom alguém marcar a P2 lá do farol. Porque se esse cara voltar lá pra dentro de novo... Alguém vai pegar ele. Tipo, a gente já passou muito próximo pra perder no final, entendeu? A P2 do farol? Meu filho. Meu Deus, aí foi nosso, mano. Doni, é óbvio. BK, tá no rádio? Visão, visão. Peraí, tropelei dois aqui agora. Opa. Tá de boa, tá de boa. Opa, vô. Suave, vô. Desculpa aí, vô. Nada, vô. Vô, depois vem a mensagem que eu mandei pra tu que é trocar. Depois deixa eu ver. Tá bom, tá bom, então. Beijo. Ó, meu neto é isso aí, Sahar. É engraçadinho falando, né? É isso que eu tô. É engraçado, pior que ele é, ele é da hora, ô, banan. Vixe, é todo engraçadinho falando, ô, vô. É, é engraçado, mano. De lá que o Teixugou foi lá, deu ruim lá na família, ele chorou, banan, me ligou, chorando. Foi mesmo, Arão. Falou, vô. Não deixa o sonho do pai acabar, não, vô. Ajuda a gente. Deixa a gente falar com ele, vô. A gente entrou em um negócio de... Todo fofinho, eles, Arão. Todo fofinho. Tem muito movimento aí, velho. Olha a Seixada, tramantinha, que tá ali. Ó, o cara tá ali, o cara tá ali, ó. Tem o que dá um aqui de jet, perto do farol. Tô falando que o cara caiu na aba agora. Ah. Que moleque, velho. Esse barco vermelho é nosso, eu vi no sentido do farol. Que moleque atentado, cara. Atrás de um barco preto. Eu realmente achei que ele tava ali. Pra dar porra. O que que você falou? Quase pulo com o carro e todo, viu, bonazinho. O barco é nosso, né, lá. Atrás de um barco preto. Ai, velho, Arão. Dá um tibão. Não sei, tá com o visual dele também aqui de cima. Ah, mas o barco vai embora, bonazinho. Será que vai? Quer corda aqui? Ou você quer olhar você? Mano, aqui tá suave. Aí, boné, vamos beitar esses aqui do Canadá. Ó o cara ali, boné. Ó o cara pulando, boné. Tô vendo, viu? Ele tá dentro daquele bagulhá. Tá nadando, tá nadando, velho. Tá lá, tá lá. Não posso pular sem perder meu rádio na pera. Do Canadá, do Canadá. Que aí, do Canadá? Tá aqui embaixo, do Canadá. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, galera, tá aqui pra trás dele também. Ah, mano. Tá aqui, tá aqui embaixo. Nas pedras, nas pedras, nas pedras. Vai rápido, vai rápido. Beca, você tá no rádio? O cara, o maluco tá bem aqui embaixo, maluco, mano. Em relação ao que local que estamos, é pra gente ficar aqui, esperar alguma coisa? O cara, o maluco tá bem na água aqui, mano. Marca, marca. Mano, ele não achou, velho. Ele passou direto, mano. Caralho, o maluco tá bem aqui. Mas ele tá mergulhando. Ele tá com a roupa de mergulho ali embaixo, perto do barco. Na pedra. Eu tô na P2 do Niobe, ouviu? Na pedra, meu relíquia. Eu tô marcando a seguida da escada. Isso, pô. Mas nessa lenteza, a gente não vai pegar ele não, menor. Ela era um pássaro, paisão. Na ilha, na frente do palau, é um palau em cima dela. Se não for, alguma rapaziada contorma pra gente por aqui. Eita. Meu carro virou passarela agora, foi? Ele tá achando que era nosso. Ué. Pode tirar essa sandália suja aí de cima do nosso carro aí. O motor não tá quente aí, não, meu relíquia? Tá nada, pô. Ah, pô, agradece. O boné, o pichão chegou ali. Achei que ele tinha pedido que ia. Ei, boné. Tranquil aqui, meu filho. Até babia aqui no microfone, velho. Caramba, deixa eu sair dali. Logo chegou uns 20, a armada é o pronto. Mabei. Ô, mano, sobre o que você perguntou. Eu acho que vocês podem manter aí, tá ligado? Porque estamos total sem visual do maluco, entendeu? Então... A gente tá aqui dentro, então. Boa, ele tem mais alguma. Só tô esperando o Raul aqui no hospital. Tem que ficar de olho no Instagram, porque ele tá sempre atualizando lá. Deixa eu ver. Deixa eu te perguntar. Alguma mina daí. Pô, baby, viu o bagulho que você falou que era a roupa de mergulhão? Um, dois, três ou um, dois, três ou dois? Nenhum das duas. Um, dois, três. Ele tá sem rádio. É puza. E nadando eu não vi, não. Acho que nessa não. É a outra, mano. Será que não vai pra ilha? É, cara, é muito longe, tá ligado? Eu não posso tentar a luz, um, dois, três. É muito, muito longe. É, mas é assim, um, dois, três. Mas é a opção também. Mano, segura aqui a rádio. Caramba, parece que eu tô com dor de garganta, mano. Foda, viu? Obviamente, eu também tava assim desde cedo. É, guarda a fita desse cara aí, Zeron. Tô com calor, mó quente, cara. Tá quente, é mais. Zeron, tá quente, mas... Guarda a fita desse cara, tá com o culo aí, mano. Ah, eles... Esse cara é metilouco. Uma hora esse bicho tá com mil caras lá na favela. Tudo de... Um caralho cheio de carro. Toda amigável, né? E todo mundo acatando as ordens dele. No outro dia todo mundo caçando ele. Assim, né? É doideira do caralho. O melhor é que ele tá prometendo de pegar há dois anos já. Eu tô há um ano querendo colocar um banco aqui nessa cidade. Vai dar o terremoto supremo. Isso aí, boné. Você tá me lembrando um minuto lá do campeonato do John Vlogs, hein? Meu sonho é trocar o Marmo até hoje no Pokémon Marmozinha. Pra perder, né? Não, não. Sacou? X1? Ai, meu Deus. Tá pagando de... De pai e bola ela. Deixa ela o boneco. Ah, qual foi o boneco? Aquele dia que a gente foi, ficou, foi acirrado? Ah, então. Tá massa na minha, Bica. Essa roupa de mergulho, um, dois, três, aí funciona. Eu não sei o que eu estou aqui. Acho que a minha nova Gabi lá, hein, Bica. Tem que passar um. Nossa. Gabi. Ih, qual foi? Ah, Gabi, né? Também não chega nesse nível, não. Também não chega nesse nível, não. O Amy falou aqui que a roupa de mergulho que o Baby passou, funciona, meu. Qual é o nome daquela menina tropa do... Raul, tá no rádio? Pegar uma aguinha, já volto. É, aonde que eu vou... Ah, onde que vai pegar? Lá embaixo, cara? No canto do porta-mala, tá vendo? Ah, cara, eu não tô vendo. Não, ela tem um filtro. Ela mija no porta-mala. É, mija no porta-mala. Bebe o que mija. Eu tô até apitando pra ir andando, hein, Bica. Tu tá apitando pra ir andando, Bica? Qual foi? Vocês beberam a limonada lá das crianças com água de esgoto? Você tem que falar alguma coisa? Mandala aqui, amiga. Fivete, tu é uma partilha boa. Eu não queria comprar muita limonada, mano. Não tá aquela de planilha mesmo. Eu tô partilha do farol. É uma partilha boa, streps, Fivete. Que bagulho bom, velho. Como é que ela anda pra x-streps? Qual lugar, né? Streps, Fivete. Batilona do lado. Começou do nada, mano. Tipo, acordei com a garganta ruim, tá ligado? Eu tô bem na mesma pegada, peixe. Nem café eu tomei. Já tá com a garganta ruim. Tá vendo um barco preto? Tem a condicionada, não tem a condicionada aqui em casa, não. Não, vem, não? A gente tá na escada. Pior que não, mano. Não deve ser um prisão maneiro, hein, meu filho? Aí no apartamento, que porra. Ah, não é nada, pô, que é quente, mano. Quente o quê, pô? É cobertura, boné, com piscina. Ai, meu Deus. Queria eu, poison. Queria eu. Nesse nível ainda não, Banezinho. O homem tá bem demais, meu filho. O homem tá comprando um carro por mês. Um dia, se Deus quiser, quem sabe. Ficou sabendo aí, Sérgio? Como vai botar turbo no carro dele? Vai ficar o BMW mais rápido do mundo? Que carro é esse, Magi? Tô sabendo desses papos aí não, meu moleque. É pro turbo, é? Pior que não tem um arzinho pra fazer a boba, né, Zinho? Papo é bom. E acaba, me tira a dúvida, pivete. A gasolina aí tá por conta. Mais ou menos uns... Mopivete, ó. Não tem dois dias que eu enchi o tanque, Mopivete. Gastei um tanque, Sagaís. Ui, Sagaís. O tanque foi pro pau, Sagaís. Eu tinha dois dias que eu enchi o tanque, mano. Tá caro, viu, Mopivete? Se sentar essa bomba não tá legal, não, Mopivete. Acabei de chegar da rua, mano. Foi 320 pra encher o tanque. Tá parecendo a busca ao Lázaro, mano. Papo reto mesmo. A busca ao Lázaro. Tá parecendo a busca ao Lázaro, mano. Que errado. Eu vi o banazinho. Tá quente, tá quente. Isso é nova, isso. P2? Isso, isso. Dentro do Unióbio. Correto, tô vendo. Mas ele tá subindo? Tá, tá, tá. Pela água, pela água. John, faz o seguinte. Deixa ele subir e você se moca. E deixa ele vir em sentido P1. Porque daí a gente encurrala ele, entendeu? A gente pela P1 e você pela P2. Pegou a ideia? Ele vai me ver. Vem cá, sabe qual que é a boa? Vou ele pegar uma porta que tem... Bem do ladinho da porta tem um cover pra ele, mano. Então, tem vários cover, John. Ele passando dessa porta ele consegue dar voz nele. E tu saindo aí passando pela porta, mano, tem como tu se mocar. Confia, tenta. E se ele passar por você, você fala. Que daí a gente vai marcar P1. Demorou? Ah, fica na subida do elevador. Fica na subida do elevador. Quando ele estiver vindo pelaquele corredor, eu corro pro elevador e aí eu subo também, tá ligado? Perfeito, perfeito. John, não é o Rempa que você tá ouvindo? Não, não é. Não é. Não é. Pode ter certeza. Eu ia zoar ele dizer que ele tá de mochila preta, mas... É um monte de carro que eu pra ele. Coitado. Acho que ele não vai... Não brincar muito, não. Não, eu ia escutar muito. Tá no bravo. Acho que ele não vai gostar muito nada. Não, vai curtir legal, não. Hoje tem polícia aqui, boy. Hoje tem agora, Zero. Aquele que tinha o que? E aí, mano? A polícia tá entrando em algo, John. Tem um L aqui em cima do túnel, BK. Hoje tem muita polícia aqui, Zero. Provavelmente. Eita. E aí, uma bicicleta. John, você tá bem? Passou a cor que a gente não... Cara, eu não sei se a gente entra, mano. É melhor nós entrar, Zero, irmão. Pior que vai dropar de AK, não vai? Deixa a porta fechar. É, eu vou dropar. Tranca, corre. Corre! A febre do rato. Isso aqui vai pegar a minha, gente. A pompa da peste. Chegamos no Niobe, ô, John. Eu acho que ele pediu QRR pra polícia, tá? Porque tem polícia aqui no Niobe. Cuidado, Bonesinho. Vai mirando, porque se tiver coxa já avançado aí... Ai! Nossa, tem coxa, tem coxa. Meu Deus, tropa. O Bonesinho morreu. Dentro do Niobe. Deu muito ruim. Beibão. Mano, morreu dois. Morreu o Baby Beef. Aninha, você vai ter que marcar a costa, Aninha. Essa guys, você tá marcando essa guys? Dentro do Niobe, o Gugu já tem coxa. O Niobe, tem aqui, tem aqui nas costas já. Nossa, costa nossa, Aninha. Vocês estão dentro do Niobe? Vocês estão dentro do Niobe? Costa nossa, tem coxa aí, Aninha. Eu sou eu, Aninha. Calma aí, Aninha. Ai, tá, que susto, cara. Ai, meu Deus do céu, Aninha. Ó, tem coxa que saiu do Niobe. Tinha que tentar matar ele. Ele foi pra lá, ó. O Sagan está costa, não tá? Meu Deus, mano. Vai dançar isso aqui, não? Nossa. Mas o 01, se pá, é só... Tô abrindo a porta aqui. Se pá, eu acho que é só aquela VTR que tava ali parada, tá ligado? São provavelmente... É que chegou mais uma, chegou mais uma. Ô, Gugu, a gente vai precisar de help de vocês aqui, senão a gente vai se engolir dentro do Niobe, meu mano. O Niobe, cadê vocês? A gente já tá dentro. C4. O Niobe. Vocês entraram na P1 já? Sim, a gente já entrou na P1. A gente tá naquela... Pode entrar, eu acho que pode entrar. Se a VTR não dropou do lado de fora, pode entrar. Sim. O Tachuco tá nas costas. É que tem um aqui dentro, que matou o Baby e o Bonnet. BK, a Manu tá perguntando se é pra atualizar no grupo. Não sei se é bom. Ah, Manu, sei lá, véi. Vê aí, o que a Manu acha. É porque eu acho que vira várzea, tá ligado, mano? Os caras vêm e atrapalham e ficam com uma vissação aqui. Aqui, ó. Cuidado, Gigi. Não. Aqui, não, não. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. Relaxa. Ele tá na esquininha aqui. Vocês estão ligados os pixels de esquina aqui? Esquerda ou direita? É, pra ele é a esquerda. Pra ele é a esquerda. Pra gente é a direita. O bagulho vai ser Gugu e C4. Marca a costa, mano. Porque se os caras ruxar na gente aqui, a gente vai morrer, tá ligado? Ô, Zé, você quer que eu chame os caras que estavam com nós também? Ah, mano, chama esses caras aí, véi. Chama esses caras pra engolher esses caras a costa aí. Senão, nós vamos mamar aqui dentro. Pode chamar, mano. Se vazar muito aí, vocês me avisam. Eles estão avançando. Tá avançando pela P1? Sim, sim, mas tô lá na porta ainda. Tô tomando energético. Vem cá, senão acha bom chamar o outro pessoal aí? Eles estão chamando já, estão chamando já. Gugu e C4, mano. É bom vocês marcar a costa, porque eu acho que eles vão querer treinvalar na gente aqui. Tem dois que me chamam costa a nós aqui. Vou ficar aqui com... Vou pra lá. Vou pra lá. Eu tô desarmado. Tem PM na P1, Elisa. Deu papo. Tem sim. É, tem PM na P1. Tem PM na P1. Tá abordando os curitinhos. Ahem. Matei um já. Boa, sim. Boa. Onde é que ele tá, BK? Ele tá aqui na minha frente, tipo, pra baixo? Na escada? Aham, aham. Ele tá na esquina, pegou a ideia. Ele tá lá fixo direito pra ele também. É verdade. É verdade. Será que você acha bom o pessoal trazer aqueles colete que tem lá no banco pra nós, mano? Que tá aqui dentro? Faz, mano. Não pode ser. Eu tô desarmado também hoje a gente. Se puder trazer alguma APT. Onde que ela tá? Eu acho que ele recuou, tá ligado, Aninha? Mas não compensa a gente avançar aqui, não. Aham. Você tá. Avançou uma aqui na esquerdinha de 12. Da esquerdinha? Isso. Olha, ele vai querer avançar aqui. Tá, eu vou matar ele. Você quer marcar aqui, Aninha? Toma cuidado. É que eu tô de PT. Melhor você marcar. Tô? Não, né? É porque se eu ficar aqui... Ele não vai ruxar. Eu acho que a gente não vai ter nenhuma... É só, tipo, marcar. Porque eu acho que ele não avança não, tá ligado? Quer que eu vou? Pode ir lá pro outro lado. É muito difícil que ele avance. Vai ficar aí desse lado. Mas... Não, não, Raul. Meu Deus do céu. E a rapaziada que tava lá usando o JN. Vai lá pro lado do Raul. Ele preparou de responder, será que tomou? Vem, Raul, pra cá. Vem, vem, Raul. Vem, Raul, pra cá. John, você tá vivo? É, sim. Eu acho que não compensa tudo a cara, não. É que eu tô com pouca mão. Eu não vou conseguir ficar abrindo a porta. Não, não. Não precisa nem abrir, não. Se ele avançar, você amassa, tá? O Raul vai te dar a contenção. Qualquer coisa tu gruda nele, Raul. Fica aqui, ó. Nessa esquina. Deixa esse bobão avançar aqui na casa. Vem cá, Raul. Acho que tu amassa ele que ele vai achar que ele vai estar baixado. Ele vai estar de pé. Fica aí, ó. Nessa esquina aí. Isso. Se o cara ruxar aí, você vai grudar nele. Ele demorou, Raul. Vai no soco, Raul. É, no soco, parça. Fechou. Ô, tem muito tempo pela pular de fora, viu? Tá cheio, chegou mais duas CTR. Os caras do DHT aqui estavam chegando, mas perdeu o fofo e foi embora. Não precisa ajudar. Calma, calma. A Manu pediu QRR pra eles? Eu não sei, mano. Calma aí, Becar. Senão tu vai... Calma aí, Becar. Tem cara aqui. Pode deixar, pode deixar. Tá de 12, pai. Cadê? A parada é que eles vão querer fazer o avanço, Becar. Porque senão eles vão tomar costas. Passa a visão aí pra Manu que não tem como dar QTA. Calma aí, galera. Tô, Bruno, John. Como é que tá? Nossa senhora, mas se for no óbvio de novo, eu vou... O Robson tá na mão, John? Se tiver vazão, vocês me avisam, tá? Que tá aqui no Pixel. Ó, o cara abriu a porta aqui. Tem dois aqui dentro, Becar. Acabei de ver. Um de cabelo rosa e um de cabelo azul. Suave. Eles tão dando a cara no Pixel? Eles tão dando a cara aí no Pixel? Eles tavam dando. Eles tão abrindo a porta. Acho que eles vão querer avançar. Suave. Tô indo em você, então. Segura aí. Se eles avançarem aqui, eu dou logo a cabeça. Aham. Eles abriu a porta, eu consegui ver dois. Tá, eu vou pro seu lado aí, Aninha. Pera aí. Tá, vem. Quer ficar abrindo a porta? Aham. Eu vi dois, viu? Não sei se tem mais, por favor. Tá. Cuidado pra não me empurrar, demorou. Eu tô marcando aqui de longe. Qual é pra entrada deles? Quase, Aninha. Eles tão moscando. Eles tão moscarem. Tá aqui, GG. Tá aqui, ó. Só um. Calma. O outro tá miradão lá atrás, ó. Uhum. Cuidado pra ele não rolar aqui, ó. Cuidado aí, eu texudo. Fica parado não. Lá na VTR. Lá atrás, ó. Dei num aqui. Boa. Tem mais um, GG? Boa. 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 Relaxa, o tropa é igual no crush, money infinito, é isso, pô. Como que tá aí? Os caras já te invalou muito? Não. Então na principal aqui, ó. E aí, tá indo fundo. E aí, tem helicóptero também, tá ligado? Mano, eu já vou ficar sem... Eu vou ficar sem money se eu continuar abrindo essa porta, eu vou abrir pela última. vez aqui, tá ligado, hein? Se eles começarem a abrir aí, eu pego o pente de novo. Eu só tô com pente também, de 30 minutos. Vou tentar me matar mais um. Foda que fechou de novo. Ô, John, você tá vivo? Fora que tem helicóptero, senão eu matava muitos de fora aqui de cima do Niobo, mas tem ele, parça. Fulitinho, você tá sozinho? Consegue me pegar aqui no período do norte, né? Ele tá pegando o corpo morto, ele tá pegando o corpo morto pra despeitar. Oi, pai. Só vou comprar uma comida aqui que eu tomo a gente faz. Vê se o Abson atualizou alguma coisa aí no Instagram, mano. Eu acho que ele pediu o QR da polícia, parça. O pai me bateu na minha moto e quebrou, Alize. Fiquei de a pé aqui na estrada também. Vou tentar matar esse da caixa. Manu, você tá no rádio? Ela tá em outro rádio, velho. Pede pra ela entrar aí. Pô, por que que os caras não vêm ainda, mano? Só dá nóis trocando tiro, velho. Ah, eu liguei pros caras da Tramontina também e falou que ia vir até agora nada. Eu tô na rádio de novo, Fulitinho. Tive que sair pra guardar o barco. Tinha que vir rápido, mano, antes que os caras roguem, mano. O PM bateu na minha moto e quebrou, Alize. Não tem como eu ir. Tô de a pé também. Demorante. O lixão tá logo de 12, Fulitinho. Aí, oficial. Tá me ouvindo aí, Relíquia? Ele fica passando o rádio pra lá e pra cá. Uma hora você pesca ele, você fica suado. Aí, oficial. Tá me ouvindo, meu mano? Acho que eles recuam daqui, Anny. Vou abrir a porta, calma. O que tinha dado pra ouvir aqui, Zerun, é que ele falou que ia pegar o pixel lá do... Aí falou o nome do cidadão. Ah, acho que eu sei de onde é. Bem lá atrás. É que, tipo assim, essa gás nem compensa a gente rushar, tá ligado? Independente da quantidade, porque se tiver mais que dois aí, os caras marcam tudo, entendeu? Aí pode ir dez que eles vão conseguir matar se os caras souberem marcar. Então, é só segurar mesmo. Beleza. Segura minhas costas aí, parça. Curtiu a mistura de Anny com segura? Segurinha. Meu Deus. Mas como que eu vou marcar essas costas, tá de costas? Tô vendo. Não, mas daí mesmo. Cara, eu já tenho nem atendido. Acabou de passar mais duas vezes que pra ir. Vai não, vai não. Porque eles podem entrar pela P2, entendeu? Nós tá aqui e já faz uma cota, viu? Mano, os caras podiam vir e ajudar das outras, né, mano? Pra não deixar os caras entrando, né? Becai, se não é meter marcha pela P2... Ah, não tem como, né? Tem, tem PM já ali dentro. Eu vi dois, mas pode ter mais, tá ligado? Eu acho que não tem mais que três não, viu, mano? Porque... Filho, mesmo assim, ó. Pode ter dois, três, quatro aqui, mano. Se tiver dois, eles marcam a pixel pra matar dez, tá ligado? E, véi, é só segurar, mano. Se os caras virem ajudar pra matar a costa, já era. Não tem um que ruxar aqui, tá ligado? É, pixel deles. Ruxar em pixel deles é foda. C4, ele tá comendo agora, mano. Você tá conseguindo ver a cabeça dele, não? Não, 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 não. Pra mim não aparece. É só quando ele fala na... Tipo, puxa o rádio e depois olha que ele guarda o rádio. Se tem colete, dá tiro no braço, não vai nem adiantar nada. Tô vendo o balé de bota ali, eu... Vai cá. Também tô vendo, eu dei tiro. Ó, pra você não me dar TK, você puxa pra, tipo, pra sua direita, tipo, pra cá, tá ligado? Tô, Aninha. Eles tão aqui, pé. Eles tão, né? Eles tão, né? Então, vou tentar abrir a porta de novo. Cê fica esperto, gente. Não vai abrir não, tô com a mãe. Se acabar a minha munição, cê tem que assumir aqui, tá ligado? É, abri não, abri não. Deixa ele se achar. Não quero ruxar. Ruxar. Mais outro, cê. Entrou outro. Tá. Entrou dois aqui, cê viu? Aham, tá os dois agachos. Mas o fenômeno da TK, Aninha. Tá, calma. É você que me deu TK última vez? Ixi. Cê quase me matou ali no peito. Não, mas eu achei que era bem, né? Eu tô ouvindo eles falar que vai de MP5, acho que eles vão ruxar. Será? Ai, eu tô com medo. Eles podem tentar ruxar os dois ao mesmo tempo. Mas se é bom ficar dois aí, ou se eu tô... É bom ficar um aqui também, assim. É porque... Contigo? A gente tá passando contagem pra entrar. Não muito perto, sabe? Aí, onde cê tá aí, tá bom. Ele tá fazendo bait aqui. Tá. Eu fui preso aqui, mas já me soltaram. E aí, tá? Tamo bem, tamo bem. Tirei. Falei que eu não tenho muita money, vai. E se eu ficar bugando o pixel aqui, abrindo essa porta aqui, não vai gerar, não. Então, eu também tô com um só de 3, tá? Você tá de 7 e 3? Não, só de 4. Caramba, o menor tá de 12, velho. Se ele ruxar aqui dá merda, tá? Com essa 12. Que é um no peito, mata dois. Não, mas se ele acertar, ele mata os dois. Se tiver um atrás do outro, tchau, tá? Já vou mirar no chão, porque eu sei que ele vai entrar rolando. Alguém do lado de fora pra me ajudar? Ninguém? O que que você precisa, Tizzy? C4 tomou. Você tá de boa aí, né, P1? Vai, de novo. Desse jeito. Vai, bebê. Vem. Nossa, você tomou, mano. Vem, bebê. Vem. Vem, bebê. C4 tomou no coisa, ô, BK. Sua, né? Agora você vai ter que segurar. Nossa, tava vazando, né? Desculpa, mano. Foi mal. Eles vão avançar, ô, BK. Moiô, moiô. Que coisa do chá, né, amigo? Passar muito aqui. Tem uns 30 coxas aqui. Esse pixel que você tá não é muito bom. Tenta pegar e ajudar os moleques que mandam P1. Acho que é melhor. O foda é que se eu não ficar abrindo a porta aqui, eu acho que os caras vão rushar e vão engolir a gente também, Gugu. Saga, você tá de PT? Abra a porta. Tô. Tenta tirar, tenta dar um tiro na esquerda. Na porta da esquerda. Eles abriram pra eles. Claro, eles abriram. Nossa, ele quebrou a parede, véi. Será que vara, tipo, essa parede, tipo, perigoso eu tomar, mano? Eu acho que sim, viu? Será? Quer que o rush nele dê uma cabeçada? Não, não, tá de boa. Vai ser o rush nele dê uma cabeçada atrás, mano. Tem uns 20 PM. GG, você tá viva? GG? Ai, fodeu. Eu tô vivo. Ah, tem que sustentar. Sagaz, tenta dar outro tiro aqui nessa porta da esquerda. Vê se dá bom. Se você consegue abrir ela pra mim. Pior que ela não abriu. Abriu pra você? Abriu. Merda, viu? Gugu, quantas muni de 7x4 você tem? Sei lá, mano. Não sei se é bom rushar nesse PM aí que tá com você aí. Mano, é que aqui eu acho que tem dois, tá ligado, Gugu? E se ele estiver marcando bem, mano, a gente... Segurar pro fundo. Sei lá, mano. Aqui vai ser os pra segurar. Tem PM avançando. Obrigado, sabe o que eu vou fazer, mano. Tá avançando, tá avançando, tá avançando o texugo. Meu Deus. Fazer uma pergunta, Gugu. Mano, precisa dar, mano, nesse rádio aqui, cara. A gente vai ser engolido, véi. Ah, nossa, o rádio que eu vou chegar lá. Ah, o GG recuou ali. BK, dá pra mim ir, tipo, indo pro lado e pro outro e você matar ele, que ele vai abrir pra me matar, tá ligado? Mano, é que eu não sei se essa parede quebrada vara, véi. Se varar eu vou morrer, mano. Eu tentei atirar aqui, hein. Eu acho que o bagulho tanca, sei lá, mano. Quer ir pro lado e pro outro aqui, Raul? Ô, BK... Eu vou, mano. É... Você só tem que ir até o meio da porta e voltar, tá ligado? Vai, vai, vai. Tenta, Raul. Pera aí, mano, rapidinho. E deitar. Vai. Pega esse corpo aqui, ó, que tá aqui na porta. Deita, deita, Raul. Ai. Pera. Boa, Raul. Ô, Raul, pega esse corpo aqui pra mim. Tô sem corda, mano. Raul, Raul, faz a mesma. Faz a mesma, Raul. Agora tá gravando. O cara já tá avançando pra caralho aqui, deixa. Ô, tem comentário pra lá pra Deus e tem gente pra pra Deus. Deixa baixo, viu, Raul? Não vai dar não, mano. Tô com medo dessa parede quebrada me varar aqui. Eu não tô nem abrindo muito. Essa parede, será que vara, tropa? Não, tem. Eu não sei. Não dá, mano. Tem muito tempo que entrou pela P1. Paco reto. Nós vai virar sanduíche, viu, rapaziada? Mano, mano, tem cinco facção, véi. Ninguém vem ajudar, cara. Como é que pode um bagulho desse, mano? Essa hora que tá tudo aí fora. Pô, pelo amor de Deus, você tá fazendo o quê, mano? Faz um entre dentro do bagulho, tio. Eu acho que não é bom tu marcar aí, não, mano. Não, não, eu tô só de ir aqui, pô. Me bota nesse grupo aí, mano. Não, tu, bota aqui onde eu tô. Nossa, eu não vi que cê tinha recuado, pai. Pede aí pra botar nesse grupo, mano. Ô, eu tô chegando agora. Vamos ver se eles estão aqui no alinhado mesmo. Eu tô chegando também. Espera o rin aí, então, olha. Não, dá cara não, dá cara não, Raul. Tô subindo o morro. Tio, sai fora daí. Eles vão rachar aqui, mano. A Rosa vai conseguir me buscar na lock? Tem, já tem pra todo lado. Aquele pão marcando lá no fundo. O que que eles dominaram? Onde o C4 tava marcando, Google? Eles tão aqui onde a gente tá aqui, ó. Onde eu tô aqui já. Meu Deus. Eu tô falando, a gente vai virar sandra. Ou avança aí, mano. Sei lá, velho. Se avançar aqui, morrem. Na hora. Por que? Tem quantas pernas? Tem, ó. Tem um aqui na esquininha. A gente abriu, a gente toma. E eu acho que tem um lá atrás. Resumindo. Mano, não vai dar bom não. Ó, BK. Canadá tá chegando aí já. Pô, mas chegando, velho. Nós pediu o QR já tem meia hora, mano. Tá ligado? Eles estão em cima do morro ainda. Tá, tô pegando meus oficinos. Mano, ó. Tem muitos já em cima do morro. Eles não querem treinar lá pra dentro. Mano, escuta cá o que eu vou te falar. Fala assim. Mano, a Turquia tá dentro do Nióbio. E a polícia tá engolindo os moleque. Se vocês não for agora, vai morrer todo mundo e a gente vai perder a operação. Passa essa visão pra ver se os caras se tocam, mano. Aí, BK. Os caras estão em cima de morro. Não tem nenhum aí embaixo. Pô, mano. Então, velho. Vai fazer o quê, mano? Caraca, esses bichos é muito mole, mano. Na moral, velho. Muito mole, mano. Urra. Tá tudo aqui subindo o morro. O bicho que ela subiu... Não, mano. Esses caras são muito mole, mano. Não dá não, velho. Vai abrir a porta aqui, ó. Tão roxando aqui. Tão roxando aqui. Tão roxando. 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 Chegou mais um AVT aí, mano. Ah, nós vai morrer aqui dentro, parça. Tá eu, Gugu e Aninha e Sagaz. Batei um. Boa, boa, Sagaz. Boa. Eu tô na merda, velho. Aninha, Aninha. Quer tentar ganhar esse pixel desse cara, Aninha? Você quer que eu hoste? Raul, Raul. Você. Pode ser? Eu faço a mesma coisa, BK. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Vê se ele vai abrir. Faz, faz, faz. Matei, Raul. Vem, 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 vem. Mais um aí. Ai. BK, tá bom? Quatro, quatro. Nossa, recuou, recuou. Tem muitos, tem muitos. Matei um. BK, a gente tem os mecos. A Aninha me matou. Matei outro? Caramba, velho. Os caras de todas as facções é muito mole, velho. É muito mole. Esses bichos é mole. É mole. É mole. Esses bichos não é fresco, não. É mole mesmo. É mole. Pelo amor de Deus, cara. Tomar no rabo, mano. Muito mole, mano. Muito mole, velho. Muito mole. Onde os caras tá, velho. Onde é que os caras tá? Vamos ver, vamos ver. Pô, mano. Olha isso, velho. Olha a competência desses bichos, mano. Olha aí. Olha. Esse bicho aqui tá adiante em C. Sei lá, mano. Os caras têm medo, tá ligado? De fazer os bagulhos. Sei lá se é medo. Sei lá. Olha o Canadá. Olha o Canadá. Ai, irmão. Pelo amor de Deus. Tá suave. Era mais fácil nem chamar. Aí, viu? Não adiantou nada chamar os caras. Tô bem de boa, mano. Qual é o dedo, John, mano? 45? Nossa, o John tá preso, mano. Olha o tanto de coxa, velho. Que entrou dois, três... Olha isso, velho. Os caras usando 12, tá ligado? Olha isso. Vamos subir aqui e ver quantos tem. Só que desse lado já tinha seis. Mas não pra ganhar pixel desses malucos. Sete. Ah, aqui eu não tô vendo ninguém. Pô, os caras já pegou todos os corpos, velho. Será que já pegou todos os corpos e levou pra fora? Pegaram todos os corpos, mano. Olha esse tanto de coxa, velho. Você é louco, tchau. Haninha, matei um. Ela matou, só foi eu só, mas tô só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram. Maria postou uma foto. Como é que é a roupa dela? Caraca, a roupa dela, mano. Que chave, parça. Brabinha, bai. Hashtag tô linda, hashtag falei tô leve. Ai, meu ovo. Venha os dois, venha os dois, venha os dois. Pô, obrigado, meu irmão. Tô meio queitado, né, cara? Que isso, cara. Queitado. Você me escoltado pela polícia, pô. Ah, bom demais, né? Quem é esse outro que tá com ele? Nossa amiga ali atrás ali. Não foi bom como vocês trataram ela. Ah, foi tentar dar soco no policial, pô. Baixa os olhos. Não tem os peixinhos. Hum. A geral surpresa, eu não sei, mano. Se for, eu vou ter que dar coisa e ir junto porque eu dei em si, né? Aí eu... Se eles levar os corpos, fazer os bagulho, eu... Eu morro e apareço perto deles só pra não ter nenhum choro. Então, eu só não sei cadê os caras, peraí. Qual é a ideia do Google, mano? 49? Caraca, os moleques já tão sendo levados pra... Não, 49 é o médico. Ué. Tá, acho que é 28. 28. Tchau. Obrigado. Eu matei um e a primeira que eu dei foi que eu matei dois e acho que ela nem se tocou que ela me matou, velho. Matei esse chifrinho aqui, ó. Aí eu, pô, vou ruxar, papo, um pirulita, um pão doce, o Raul tem quatro e eu volto, meu filho. Não ruxa mais não, só quatro. Olha isso, mano. Comida. Ela me deu TK essa codorna. Eu não sei qual é a ID do Léo, mano. Fala a ID dele aí. É 2133, não é? Não sei qual é a ID dele aí, não, parça. Se for 2133, nem a cidade tá, velho. Não sei qual é a ID do Léo. Mas pegava os de fora aí, né? Ficava suave pra matar os dentes, tá vendo? Eu vi que bastante Canadá tava no morro aí, Ana. Tá junto com você, não? Deixa eu ver o que eles tão falando aqui. O Dane tá reclamando aqui no grupo porque a galera demorou. E agora, tipo, não adianta nada. Tá reclamando, né? Tá reclamando, né? Mas na hora de ir, ninguém vai, né, Dane? Dane é outro, mano. Dane eu não vou nem falar nada, mano. Porque eu já tô puto aqui, velho. Vou ficar aí quieto na minha, mano. Vou ficar aí quieto na minha pra mim não falar besteira. Aí perde todas as armas. Ah, cara, é isso que eu fico pinto, mano. É isso que eu fico pinto, mano. Nós vai perder todas as armas que basicamente já não tem. Vai perder todas as munição, tá ligado? E tipo... Ah, não, cara. Ai, 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 ai. É, atualiza a aula pra vocês. Não, galera, os dois não é oito do leão. Mas eu não tô, mas a gente tá ficando por fora, tá ligado? Eu tô na frente do Mega Mal. Tem um core e um de tem. Tá. Eu tô aqui no morro. Então, deixa eu atualizar. Parece que todos nós morreram. O restante da nossa galera tá onde? E dois nós saímos armados, vamos, mano. Então, tá tudo morto lá dentro, pelo menos não. Nossa, mano. Isso que é foda. Isso que é foda. O mais fora é que tem helicóptero, mano. Você vai só pôr em uma outra meca. Manu, olha, e eu vou te falar que eu tava só com... Manu, tinha papo de uns 30 caras no mundo. Eu vou falando pra Trimbalar, os caras estão pegando fofíssimo. Trimbalar 30 pessoas lá dentro, mano. Era boa e não mais. Mas, gente, a gente não vai receber nada de ele, tá ligado? Não, sim. Antes o nosso morrer. Agora não vale a pena, tá ligado? Então, mas vale a pena sim, porque tem que pegar o corpo dos nossos, entendeu? Sim, mas agora os caras não estão querendo ir, tá ligado? É, os caras não vão ir nem fazendo, só porque eles sabem que é dos nossos, tá ligado? É que os caras falam uma coisa na hora da reunião que vai estar junto pra ir pra um, mas na hora só pensa em não perder o deles. Ah, mas eu tô por você, mano. Se você mandar, nós já... Ah, mas é você. Ela... Tá falando com os caras no grupo. Não é. Eu vou, velho. Ah, eu tô pela montanha aqui, mas os PMs tá tudo de graera em cima de mim, velho. Isso que é foda. Vou falar. Pode ir entrando. Peraí, que horas a Manu falou isso aqui, velho? Minha noite é 55. Ah, que foi 5 minutos atrás. Vamos falar, vai saindo aí, Manu. Na rádio, pode ir entrando, que eles estão segurando, os caras que estão dentro. Gente, estamos no meio do Niobe, tem PMs dos dois lados. Se não for atrás deles, eles vão entrar tudo e vai ser isso. Os moleques estão no meio dos dois, matamos quatro aqui por fora. Nossa, ajudou muito. Estamos chegando. Tem o PM no morro, descendo pro Mega Mall. O que estava dentro, tomou. O que vocês querem no Q&A do Niobe, então? E no Q&A do Niobe, então? É. Agora só aparece o Simpatia. Se uma FAQ precisou, tem que ajudar, pô. Ou, se uma FAQ precisar de alguma coisa, vai lá e dá moral. Mas na hora que está o QR ali, que ele está vendo, nada. Não fala nada. Deixa passar batido. Finge que nem leu. Aí, depois que tudo acontece, paga de simpatia. Não, galera. Vamos ajudar as FAQ, pô. Vamos ajudar. Ai, ai, meu irmão. Tomar no cru, velho. Eu não vou sair desse grupo, porque não sei o Leo está morto. Acho que o PM chamou o Samoa, velho. Bagulho zoado, velho. Na moral. A Manu está por aí, Elidio? Ela está respondendo no grupo ainda. Rinha, está vivo? Toma, tem duas colas em cima do morro, velho. Os caras da Tramontina e Canadá estão indo meter o pé? Ah, deram que é T.A. já. Estou frango desses caras, velho. Ah, foda, velho. Se fosse para essa externação, estava tudo aqui na ponte da Predeira. Um monte. Não, mano. Eu não fecho mais nada com esses bichos, mano. Com ninguém eu não fecho mais nada, tropa. Ai, vamos se juntar aí. Vamos se juntar. É o meu ovo. Vai se juntar com a minha bola para fazer dupla. Oxe, mano. Eu não me junto mais, velho. Com ninguém, com ninguém, com ninguém, com ninguém. Mano, é para fazer o que é? Então, Rian. Mano, tipo... A gente não tem perito de aspa em quatro e lá e eu estou desarmada, tá ligado? O negócio é, o Cleitinho passou a cal, parece que... Eles vão chamar o Sambutain aí. O Sambutain até bateu aqui comigo. Vamos pegar o visual. Os caras estão foquetando, hein? Provavelmente os inimigos vão ser presos, tá ligado? Mas é que, mano, não tem como a gente ficar contando com o outro campeão. Mas é muito, velho, tipo... Pra gente, pela gente. O PM da Quarenta Fogueto é um dos caras que não discursamou com a sua agora. De cima do Moritz. Continua pegando o visual aí, mas não deixa o PM pegar o visual com vocês para aquele dar tiro, tá? Hoje é desse. Estou aqui na pista com eles aí. Não, mano, faço mais nada junto com ninguém, velho. Foda dos caras do QRR, só nós, meu amor. Faço com minha família e boa, tá ligado? E essas horas, como que os PMs não esperam nem acabar, já deve ter prendido tudo, não vai ter como recuperar. O máximo é esperar os caras, esperar sair, pra nós ajudar os moleques a não perder a mochila. É foda, sagaz. Mas é isso, mano. Tá suave. Estão, olha, me seguindo foguetando aqui, velho. Oi, tem quatro verduras, você? Não, era o lance. Aí, nesse aqui, morrendo, tá ligado? Não foi nem mim, não. Foi nem ele, eu acho. Só pros caras não chorarem que eu dei coisa. Deixa eu telar o John aqui. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Na verdade, eu nem sei se o John tem live, mano. Não sei se seria assim. Pô, ia ser resenha, tá ligado. Pô, vou tomar uma ideia, esse daí, por favor. Vamos lá. Vou pegar meu chapéu aqui na bolsa dele aqui, rapidinho. Tá algemado? Como é que tu vai fazer essa proeza aí? Vai, com a boca, eu abro a mochila. Com a boca? Calma, eu abro a mochila aqui, tu vem com esse teu barulho? Calmou, Doutor, calmou. Entendi, entendi. Tá mordendo o dedo dele aí, cuidado, hein. É, você vai ver o que você vai morder. Aí, ó. Mostra-se e até... Ave Maria, que doido. Sim, pô. E tem uns ali que vão com... Igual vocês ali, hein. O que? Amigo de vocês, aqueles ali que estão ali no chão? Como assim? É todo amigo meu, você acredita? Pra mim tá fechada a porta, eu não consigo ver nada, Doutor. Tudo meus amigos. Todo mundo da cidade é meus amigos. Vocês são meus amigos. Ah, entendi. Abriu, mas fechou, né? Os caras de roxa são meus amigos. Os caras de azul são meus amigos. Só amigos de todo mundo. Aí sim, pô. Ah, ainda bem. Esse cara daí também é meu. Também sou amigo de vocês, pô. Também sou amigo de ninguém. Amigo sim. Amigo de vocês, pô. É isso, pô. É isso, pô. É isso, pô. É isso, então libera nós aqui, só tira o gênero, boa. Aí. Ué, Betânia, você entra em conta fake e vem falar pra me aceitar perder, mano. Imaturidade você tem pra vir com sua conta original aí, ô, seu cunho. A doutora que chegou aí. Mas por que é complicado? Não é novidade pra ninguém. Ah, é novidade pros policiais tomar óbito. Então, não. Ah, isso sim. Vai dormir aí, tia, que já deu o horário, valeu. Mas eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou começar a fazer? Vou pegar uma roupa de vocês. Aí quando eu precisar ir no HP, eu vou com a roupa de vocês, tá ligado? Aí eu preciso pagar. É uma boa tática. Aí a gente tem que pagar. Aí a gente tem que pagar. Vocês tem que pagar? Mas vocês não tomam óbito. E tem prioridade na fila, então tá bom. Não tem também. Isso daí não tem. O que acontece? Se é que você me entende... Ué? Eu sei que levantou dois desmaiados. Mas suave. Se é que você me entende, você sabe o que aconteceu, mano. Eu não sou bobo, nem vou te explicar o que aconteceu, né? Calma, mano, relaxa. É isso. Calma. Já é. Fica tranquilo, pô. Tô resenhando aqui com... Sucessada. Coisa aqui, pô. Fica tranquilo. Então vamos resenhar, então. Vamos resenhar aqui, então. Solta nós aqui, solta nós. É. Deixa nós meter o pé e ficar suave. Deixa eu tirar só o jogo. Tira aí, tira aí. Tem um lockpick aí. Opa. Não, que eu sei. Pô, peguei. É só a gente usar junto. Pegou, né? Da core. Qual é da core? Você sabia que a gente tem extintor de gás aqui, né? É ossada, viu, mano? É, né? Ai, que susto. Ô, Xixi, os caras vão... É susto essa careca, hein? Os caras vão sentir... Ah, você tem toda a minha careca aí, meu parceiro. Ah, mano, eu acho que ele é... Ai, eu vou ficar até aqui. Não, é porque tem um cara de vocês aí que deitou. Assim, assim, não, oficial. Não que eu lembre, tá ligado? Mas sabe quando tem um extintor de gás, assim, começa a sair um gás da parede, assim... E esse gás te faz cair no chão? Aham. Tipo aquele da Lio, olha aquele da Lio, olha aquele da Lio, olha aquele da Lio. Ih, ih, sabe o que aconteceu? Faz isso não, tá doido, pô? Faz isso não, tá doido, pô? Vem pra cá, o Lio, vem pra cá, pô. Eu queria ver, eu queria ver o que aconteceu. Não, não, eu tenho um leve pesadelo também que sentou essa bosta ali. Ah, coxista, cara. Ele achou que foi, não rola, não rola, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Deixa ele com esse mérito. Pugou, tá mais difícil, né? Se ele falou que foi... Eu tava com a cabeça mais baixa. É, eu tava com a cabeça mais baixa. Ele falou que foi... Tava não, tava não. Eu sou... Eu sou um anjo, eu sou um anjo. Eu sou um anjo, eu sou um anjo. Eu sou um anjo, eu ressuscito. Ah, você finge desmai, então? Você finge desmai? Aham, finge o que desmai, isso. Fingi que eu tava... Você tava com feição baixa, cara? Igual uma lagarta, assim, ele para o coração rapidão. Esse Coldre aí. Como é que é teu nome? Ah, não, que você vai reclamar do Coldre. Você vai falar de Coldre depois do que ele fez? Vai falar de Coldre. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? O seu do Yixi, alguma coisa. GG? Aham. GG? Isso. GG do quê? GG? GG do Ren... 200 segundos, rapaziada, rapidão. É o GG. Realmente, realmente eu sou o Renascer mesmo. Isso aí. É o homem, né? É tipo a Fenix, né? É, a Fenix. Isso aí, eu renasci, eu renasci. Foi esse daqui, Gigi. Isso, eu renasci. Eu tô outra pessoa, entendeu? Eu sou um cara mais totalmente diferente. Ah, vou só o cara novo agora, passando a conversa. O que foi o... É esse de cabelo branco, que é um pescador lá. Bem treinado, bem capacitado. Passando a faca. Ah, agora vai com a polícia? Pesquei a Patrícia lá. Entendi. Só um minutinho, tá? O seu... É, como é que é? GG. GG. Entendi, só um minutinho aí, tá? Os meus oficiais aí vão ficar conversando com você. Já que vai... Meu Deus do céu, cara. Chama eles pra bater um papo. O sanduíche, o sanduíche, o sanduíche. Não bateu um papo ali no cantinho, então. É um milagre de Deus, cara. É isso. Bora lá. Vem encostando. Como é que ele tá vivo? Eu tenho medo de você, cara. O gemado é fácil, cara. Ah, o gemado, ele acha, ele consegue esculachar. Oi. Claro, velho. Não aguenta cinco minutos, irmão. Tá esculachando. Cinco minutos na amizade, cê não aguenta. Cinco minutos na amizade, cê não aguenta. Sem perder a amizade, chama. Não aguenta. Vai ter a cabeça do sanduíche lá, gente. Que amizade. Vai, vai. Tá bom. Ah, peraí que é só uma bombada na careca dele. Isso aqui é só uma retada na careca dele. Ah, minha mão, cê não tá ligado tanto que ela pese. Cê vai dar um soco na careca dele, vai descorregando. Esse aqui, ó, esse aqui falou que era pedreiro, fio. 50 quilos de filhinho aqui. Imagina tomando a amizadeira dele. 50 quilos e eu levanto pro dedinho, meu parceiro. Ah, valeu, bravo. Então, esse daí que ele come. Tô te dando um papo. E aí, rapaziada? Não tô nem brincando. Vamos liberar a gente aqui, mano, na moral mesmo. É, a conversa tá boa, tem coisa pra fazer. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ó, chegou o GTM, meu filho. Tinha o capacete, doutor. Qual é o GTM? Esse capacete aí. O capacete dele não tem blindagem, não, pô. Esse bicho é só isoporzinho, é só isopor. Esse capacete aí te ajudou muito ontem, viu? Eu acho. Eu acho. Vocês animaram esse cara aí? Também me necessitaram. Me animaram nada, o cara é um milagre. Oxe, eu sou um milagre de mim. É um milagre de mim, meu. Fizeram um milagre. É, nós não temos nada a ver aí, doutor. Se eu libero aqui. Como que você força um des... É, é verdade. Pode ser cedo. O que que significa o PP, meu? O que significa o PP, meu irmão? Mas aí, o amigo tá até... O amigo ali tá até de... Oi? De babador ali, ó. Ele tava no restaurante. Ajudou o amigo aí. Os dois estavam com uma PT, né? Diferenciado esse restaurante. BPM. Batidas por minuto. Uma PT. BPM, cara. Tão do seu capacete, tio. Primeiro BPM, GTM. Primeiro batalhão da polícia militar. Batalhão do hype. Não, não. É o que? O segundo? Tá o primeiro na tua cabeça. Ai, que gato. Se eu fizer hoje o dia tá tudo gemido. Vamos tirar uma foto aí, Steve. Vamos, 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 vamos tirar uma pintura, Nardense. Bora. Que isso? É fã dele ou Steve? Não, só achei o cabelo dele bonito. Oi, Steve. Pega esse óculos que tá na minha bolsa aqui primeiro aqui. Coloca aqui pra mim. Meu cabelo também é bonito. Olha aqui no meu bolsa aqui. Figa aí, chega e coloca aqui. É, eu já. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu não tenho nada, doutor. Isso de boneco. Isso de boneco. Não, não. Ele tava com uma PT. Caraca, que caraca. Obrigado. Pô, olha um revista esse daí do cabelo espetado aí. Ele tava com um cabelo espetado. Ele tava com um cabelo espetado. Não tenho nada, patrão. Não, não. 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 Corre não, hein. Tô de olho, hein. Vou devagarzinho, cara. Tô só vendo você. Volta ali, volta. O que que tá acontecendo aí fora? Aí, ó. Tô tendo um agito aí, né? Ixi, entendi. A galera tá muito fraca. Vou devagarzinho. Vou devagarzinho, ninguém viaja. Deixa eles aí na frente. Não vou ficar descudo, não. Vou pegar esse rabo de cavalo seu. Vou nem falar que eu vou fazer isso aí. Vou nem falar que eu vou fazer com esse rabo de cavalo seu aí. Por que que os caras mortos tem a mesma mochila que vocês? Não é, os caras. Deve ser a mochila que a mochila tá na loja. Geral, pode usar. Tá na loja. Líder da cúpula foi executado. Ops. Como é que você sabe disso aí, cidadão? Brincadeirinha. Não dá pra ser de nada, não. Cê é bom mesmo. Cê é bom mesmo. Pô, cês fecha com os caras da cúpula aí. Eu fiquei sabendo, né? Não. Seus amigos. Caraca. Amigo de vocês aí. Ah, informação rola aí, né? Os caras fechados com vocês aí. Todo mundo falou. Do nada vocês. Do nada vocês faz amizade. Só? Eu vou de edição. Eu não gosto de ser de edição. Não sei o porquê. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser sair desse grupo do WhatsApp. Porque eu não quero papo com esses caras. Todas as ações referentes. A entrega deverão ser tratada com as organizações. Chegar em papo de... Irmão, tem nem muito caô, vai. O papo é reto. Nós nunca mais vai se unir pra reunião, papo... Lengo, 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 não. Mas esse papo aí não. O bagulho é só sair desse grupo. Cortar qualquer tipo de contato, comunicação e boa, mano. Hum. Tchau. Tchau.